Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui? Bom, o Oscar está fazendo uma zoeira ali, mas whatever, depois a gente brinca com eles. Enquanto isso, vamos para cima das... das Franças aqui, exatamente, eu falei errado. Ah, whatever. Mais um Seed caiu, foi essa aqui, deixa eu colocar Smolensk para segurar para mim. Perfeito, thank you. Deixa eu vir para cá. Você está vindo para cá, né? É uma boas? Na verdade, você vem para cá então. Esse cara eu vou deixar aqui próximo. Onde vai fazer isso? Os caras estão reunindo aqui, beleza? Vou reunir alguns exércitos aqui, galera, porque a minha ideia é, tipo, stack wipe muito rápido nos franceses. Não dirrupe isso aí não, por favor. É, obviamente. Vamos lá conversar com os francês Ai, corre gritando A pruxa A pruxa tá chegando Ai, não Socorro É a pruxa Não, não Não faça isso, pruxa Pera aí Pera aí, França Só, né Não ser amigo Amizade em primeiro lugar, né Assim, tem tanta disciplina aqui Mas não quer dizer nada Não quer dizer nada, tá Deixa eu diminuir a velocidade No dia 30 de janeiro nós chegaremos lá Vocês estão preparados, galera? Vocês estão preparados? Deixa eu até ver aqui Se eles aconteceram Ai, meu Deus Não É isso É isso Ui, rolaram bem Foi um zero contra um seis Ok Talvez vocês sobrevivam Por causa desse rol Ai, meu Deus Próxia É É Maybe 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 Roleu um quatro Depois deram sorte demais Caramba Tá Eu preciso Eu preciso Vamos Vou colocar outro cara aqui Perfeito 20% de provelência É bom Líder militar me deixou Obviamente O cara daqui Talvez Hello there França How you doing Ai Prússia Não faz isso Cara Eu rolei Mal de novo Com os caras É Mas isso foi um stack wipe Né Sorry Pera Fiquei no lugar errado A França Ainda tem exército por aí Não sei cadê Mas tá por aí Preciso rolar mais um líder Ver se alguém pagou aqui Pra virar líder Nope Rolar aqui normal 3 de si Ok Decente Não consigo ir pra cá Não consigo vir pra lá É que não vale a pena, né Vou colocar esse cara aqui Porque ele tem Ah Só tem quatro Não Esquece Vou desfazer essas coisas aqui Os caras já desfizeram ali Sério Inclusive eu não tinha Feito paz com você Pera Pra eu ter feito Feito paz com você Tem Os caras estão desfazendo Quem fala sério Que tal você correr Gritando A França Tipo Tô chegando Entendeu Olha essa zoeira Aqui Essa guerra aqui Vai dar um certo trabalho Tá Isso aqui caiu Deixa eu passar isso aqui Pra Smolensk De novo Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver pra cá Talvez o contrário Deixa o contrário É melhor Essa área aqui Tá mais exposta Então por isso que eu fiz isso Realmente acho que o contrário É melhor Deixa eu dar uma olhada Como é que estão os rebeldes Aqui 60% Tá custando muito caro Pra só um de absolutismo É isso aqui Tá custando muito caro Não tá valendo a pena não Bom Whatever É o que eu tenho Por enquanto Ok ok Vocês tão fazendo Sigilinho Acho que isso aqui Também é um forte Não é Yep Vou colocar aqui Pra Smolensk Segurar Beleza Cara Pra saber Polônia É Fica Como coisa Que vem Defender Isso aqui Isso aqui Tá uma porcaria Você ainda não se defendeu Aqui Os bizantinos Vão liberar Aquele lugar ali Galera É Eles vão acabar Liberando esse lugar Da forma que tá acontecendo Provavelmente Tá legal não Ok 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 O que que vocês tão fazendo aqui Cara Ô Tá doido Será que isso aqui caiu tão rápido assim Ok Boa Cara Vou pegar esses exércitos aqui E trazer pra cá Pra dar uma mão ali Porque senão aquilo ali Vai ficar fora de controle Mother Russia Salai vendeu Dobrei meus macacões É isso Foi nessa guerra Que a França entendeu Que a bandeira dela é branca Tipo isso Royal Marriage Da Hungria Quantos anos seu cara tem 16 Eu meio que prefiro mandar Meu Royal Marriage Ok Então Obrigado Ok Eu vou pagar Pra fazer Strength Government Aqui também Essa cija aqui acabou Beleza Vamos passar isso aqui Pra Esmolens Ok Tem aqui em cima Ok Olha essa zoeira aqui A França remontando o exército dela Vai demorar uma eternidade Hum Sério isso Sério que você tá me bloqueando What the fuck Espera aí Laval Force Limit Eu acho que eu perdi Meu bônus de moral já Eu já não tenho aquela moral Ridícula Cara Pior que eu tenho A França declarou guerra Não Fica de olho nisso aqui Porque Eu sinto que eles vão me atacar Aqui Pelo menos eles estão Levantando exército pra isso Que azar Olha que bagunça Meu Deus do céu Você deve estar me gerando Um bom War Exáudio De fato Meu War Exáudio tá subindo agora E alguém tem que cuidar Disso aqui aqui embaixo Isso aqui é um problema Os bizantinos vão acabar Entregando aquilo ali Vou levar isso aqui pra Smolensk Pra frente Um 6 e um pra cá De qualquer forma Meu herdeiro morre Ok Herdeiro de prestígio Três O cara morreu Nasceu um outro herdeiro Pro trono Beleza Tá ok Deixa eu ver a cara dele Detalhe que a dinastia Continua né A mesma Muito bom Tá Eu quero fazer essa sede aqui Seria bem interessante Que você caísse agora Tá Seria tipo Muito interessante 42% Calma Ok Thank you Agora vamos fazer isso Ai Corre gritando Ai Meu Deus Ai Não dá Cara Eu rolei baixo De novo Fala sério Subdenic Progress É quem? É você? É né Como é que você Eu não quero Tipo Tanto faz Dá um sinto prestígio Então quer Deixa eu clicar aqui Isso aqui me dá 2 de legitimidade 2 de absolutismo O tempo todo Só pra fazer essa sede Quem fala sério Holy cow Meu Deus do céu Cadê os poloneses? Ah Vocês estão tentando Desfazer essa sede aqui Faz sentido Cara Alguém tem que vir Lidar com isso aqui De verdade Os caras não conseguem Fala sério Deixa eu fazer Um regimento aqui Pra tirar isso aqui Eles vão quebrar Estão os 13 caras Correndo ali Ai meu Deus Por que você não veio? Me explica isso aí Por que você suicidou aqui? Os caras morreram Pra um regimento Meu Fala sério Ops Ops Tem 13 caras Também reúne aqui Ok Quando? Cai Olha Olha essa zoeira Meu Deus do céu Deixa eu fazer Essas cis aqui Que eu preciso Ainda tá aqui Sai pra lá Ramazani Pode sair Por favor Ei França Como é que tá a vida aí Quanto de orscore Eu tenho contra você 53 só Alguém não é mais Um rival válido Pra mim Ops Não Eu quero O 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 eu não peguei França e não né peguei tudo só que é Ah tá eu vou dar uma espalhada assim com esse exército vou cuidar desses caras vou espalhar aqui um pouco só para fazer um carpacete França do céu você nunca apanhou tanto assim de verdade como é que tá isso aqui zoeira pura né o que é isso cinco disciplinas 50% mais barato ou 50 pontos militares dá uma olhada aqui você tem quantos anos 49 meio que vale a pena né pegar um cara novo e oi 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 e derrubou um regimento mel se não se faz França ou como vou perder de novo para ser eles estão indo atrás de mim para fazer isso aqui o amp malditos e aí e aí eu quero muito trabalho eu quero isso aqui eu realmente eu quero Uau 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 41 de Warren score só para pegar isso aqui Deus do céu porque isso aqui é só 21 desenvolvimento caramba eu quero a província que menos custar aqui em cima 62 71 e 63 é bom e aí o que é o que a grana O que é que o nome está bem um Turma O que é que é isso oi 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 O que que tá rolando aqui? Oh, fuck Jesus Toma esse aqui, vai pra mim Ok Tomara que não tenha canhões aqui É, não tem, ok Menos mal Talvez a gente ainda ganhe Não, não ganhei, rolamos mal Oh, talvez ganhe Ok, ganhamos Por favor, venha pra cá Se façam isso Ok, ok E aí? Não ainda Ok Tá Hello there How you doing, franceses? Só eu Cheguei E quanto que eu rolei? Eu rolei Magnífico Mais o suficiente Pra fazer stacky Porque de cara Ok E agora eu vou andar nessa direção Pra pegar o restante E aí, franceses? E aí, franceses? Meio que matei muito aqui de franceses, né? 155k de franceses Eu perdi 60 Eu perdi 60 Mas Praticamente 22k Foi por atrito Ok Compensou Grana Que província é essa? Provence Ok Ok, franceses Então vamos continuar Vou continuar minha brincadeira Aqui com vocês Doutor Mano Não são mais rivais válidos Ah, foi isso que deu Posso pegar tecnologia militar? Ok Vamos pegar essa tecnologia militar Ficar frente ao tempo Se os caras estavam Em tech 20 Não Não Cliquei errado Está em tech 18 Meu Deus do céu Meu líder aqui Me deixou E aí Cara, sério Vocês deveriam estar em sismoldo Sismoldo, vai Vou esquecer desse pequeno detalhe aqui Zantinos Vocês vão se entregar? Espero que não Oh, crap Eles estão quase se entregando E tem um exército Boa, boa Faça isso aí Faça cid aqui Que você me ajuda Thank you Oh, no Faz cid lá Caramba Vou gastar uns pontos aqui Para diminuir isso aqui Ok Não vou pagar seus débitos não 52 Meio que vale a pena segurar Ok Vamos fazer essa cid aqui Onde foi Isso aqui Filho da mãe Ah, legal da sua parte Bem interessante Meu canhão ainda Bem interessante Cara, não mata meu canhão Vai Olha isso Filho da mãe Mais francês em algum lugar Aqui, talvez Ei, francês E aí Ainda não? What the fuck, man Oh That's not good Pronto Pronto, francês Ok Fala sério Só isso Malditos 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 Mas ok, né galera Fizemos nossa parte aqui Colocamos a França no chão E é isso Obrigado França Passar bem Thank you França Colocada no chão Com sucesso Acho que não vou fazer claim não Porque eu pretendo liberar Vassalos ali O cara pode vir pra cá Na verdade Venha cuidar disso aqui Você também Eu posso fazer paz Não tem problema nenhum E focar em uma guerra só Passo com você Na verdade eu quero grana Vai aparecer Trade power E sei lá Endriver É isso Obrigado Passar bem É isso E agora eu tenho que desfazer meus acessos militares Porque eu devo ter um milhão de acessos militares Aqui, galera É isso Ok Ah, não é isso Veja o olho Isso aí Olha a volta que esse cara tá dando Eu quero Tirar os acessos Tenho conveneza Não preciso mais Ok Sirian Separatist Ok Sirian Separatist Não é tão ruim Mas que vem Cara, olha essa zoeira de masca Meu Deus do céu Ai, mascavi, mascavi Os bizantinos estão apanhando muito aqui, galera Não sei como que eles estão fazendo não Mas eles estão apanhando demais Ok Isso elimina o seu problema de unrest, certo? Maravilhoso Ah, deixa eu Fazer isso Isso Por enquanto é isso Tem um pouquíssimo absolutismo Eu deveria ter muito mais nesse momento E a Catonis Iraque E você Ok Ok Você tá indo pra onde? Consigo pegar você aqui Não Começar a liberar aquilo ali Olha quem tá aqui Essa revolta aqui Eventualmente eu vou ter que dar um jeito nela Posso dar tech administrativa up Não é o ideal Tá? Não quero fazer isso Não é o ideal Eu pretendo conquistar territórios aqui de Musqueby Pomerani aí How you doing? Tá atraso de paz comigo? Tá ok Vila Marca Você não tem que tratar de paz comigo Eu pô Vira na vida Vira na guerra Interessante Mas eu também não tenho mais claim em você Oh crap Builds by Netto Ela se virou corredor entre Rússia e França É tipo isso Ah, ela tá lucrando, né? Voltou a ser lida da guerre E é isso Deixa eu ir desfazendo essas cis aqui Meus vassalos deveriam estar fazendo aquilo lá Que eu tô fazendo e não eu Deixa eu pegar isso aqui Tirar todos vocês pra cá Os canhões Vou quebrar na metade Colocar aqui Colocar você aqui Perfeito Ah, você venha Me dar pra esses caras aqui embaixo E você venha Desfazer cis aqui Talvez Sei lá Cara, a Hungria tá arrebentando Os otomanos aqui Oh crap A Hungria vai tomar territórios Que ela não deveria Hum, isso é bem ruim Isso é bem ruim mesmo Olha quem eu achei No meio do caminho E aí, Tunísia Ok Você tá indo pra onde? Por aqui assim Espera aí se ela travar pra cá Mano Ok Travou Olha os corres gritando aqui Ai meu Deus Tem mais homens de frente Que eu, né É, não Não vou encarar isso aí não Tá fria Ok Cheguei Cheguei E aí Muscovy Cheguei Cara, o exército O exército de musco Me morre que nem vem Ok Tirando essa cis ali Ok Achei Meu nome é Meu nome é Um Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau